Olá, sou Fernando Bartoloni. Neste vídeo, iremos falar sobre reações de substituição nucleofílica no carbono saturado, começando por reações do tipo SN2. Antes de falarmos da reação SN2 propriamente dita, precisamos ver algumas questões gerais de reações de substituição. Uma reação de substituição nada mais é do que a troca de um grupo por outro em uma molécula. Já uma substituição nucleofílica envolve a troca de um nucleófilo por outro dentro de uma estrutura principal. Pode ser a amônia substituindo ânion cloreto ou o tilfenolato substituindo também cloreto. A reação de cima, envolvendo um centro carbonílico, ocorre por um mecanismo completamente diferente da reação de baixo. No presente momento, estamos interessados na reação de substituição nucleofílica no carbono saturado, que envolve a entrada de um nucleófilo e a formação de um grupo de partida, também chamado grupo de saída. Como o substrato que reage com o nucleófilo é um eletrófilo, podemos refinar ainda mais nossa definição, para dizermos que a substituição nucleofílica envolve a reação entre um eletrófilo e um nucleófilo com a formação de um grupo de partida. É importante relembrar as características de espécies eletrofílicas e nucleofílicas, sendo que já discutimos a respeito em um vídeo aqui do canal. Para reações do tipo SN, é valioso o uso de halogenalcanos como substratos, pois isso permite a formação de uma série de compostos diferentes. Partindo de halogenalcanos, podemos obter álcoois, éteres, produtos de transhalogenação, nitrilas e tioéteres. Ainda, podemos obter derivados de compostos nitrogenados, sais de fosfônio e azidas, todos muito relevantes para a química orgânica preparativa. Não obstante, existem outros substratos capazes de realizar reações SN, que também possuem relevância sintética. Se não formos nos preocupar com estruturas específicas, podemos representar reações de substituição nucleofílica dessa forma generalizada ou dessa forma, não sendo exatamente necessária a representação do par de elétrons do nucleófilo e do grupo de partida, e tampouco a exibição da densidade de carga parcial positiva que se atribui ao substrato eletrofílico. O nucleófilo também não precisa ser uma espécie com carga negativa, desde que ele tenha um par de elétrons não ligante. O mecanismo exato pelo qual a reação SN ocorre depende das espécies envolvidas na reação e das condições experimentais. Para determinarmos o mecanismo de reação, precisamos observar três aspectos, cinético, estereoquímico e de relação estrutura-reatividade. O aspecto cinético tem a ver com a velocidade da reação e em como ela depende das concentrações de reagentes, por exemplo. Os aspectos estereoquímicos nos permitem suportar o mecanismo proposto com base nos dados cinéticos. E com a relação estrutura-reatividade, podemos apreciar o efeito causado na cinética quando realizamos modificações sistemáticas em reagentes e condições experimentais. Iremos trabalhar em um primeiro momento com a seguinte reação modelo, cloreto de metila em meio básico de hidróxido de sódio, sob aquecimento, produzindo metanol e cloreto de sódio. Formalmente, o grupo metila atua como eletrófilo, ânion hidróxido serve como nucleófilo e ânion cloreto é o grupo de partida. Se vamos estudar a cinética de reação, podemos fazer isso de duas formas. Acompanhando como a concentração de reagente diminui em função do tempo, ou verificando como a concentração de produto aumenta em função do tempo. Acompanhar um ou outro é indiferente nesse caso, sendo que a velocidade de consumo do substrato é exatamente igual à de formação do produto. Por exemplo, no ponto de cruzamento desses dois perfis cinéticos, pode-se afirmar que exatamente metade do reagente foi convertido para produto. Iremos utilizar a velocidade de formação do produto como nosso referencial cinético. Mais especificamente, iremos observar como a velocidade inicial da reação se comporta em função das condições experimentais. A velocidade inicial é igual à variação infinitesimal observada na concentração do produto em um intervalo de tempo também infinitesimal, inicial, logo nos instantes iniciais da transformação. Trabalhando dessa forma, podemos averiguar como a variação na concentração de um reagente influencia a velocidade de reação. Primeiramente, iremos variar a concentração do substrato cloreto de metila, mantendo a concentração do ânion hidroxila constante. Nosso resultado será um gráfico de velocidade inicial em função da concentração de cloreto de metilo. Se para uma primeira concentração registramos uma velocidade inicial, com o aumento da concentração de substrato, também observamos o incremento dos valores de velocidade inicial, com uma dependência linear. Do coeficiente angular, podemos obter uma constante de velocidade, K. Podemos escrever que a velocidade de reação determinada nessas condições é igual a K vezes a concentração de cloreto de metila. Em seguida, iremos variar a concentração do nucleófilo ânion hidróxilo, mantendo a concentração de cloreto de metila constante. Para esse experimento, a concentração do substrato é uma vez e meia maior do que a concentração de hidróxilo que havia sido mantida constante no experimento anterior. Da mesma forma, podemos observar uma dependência linear da velocidade inicial com a concentração de hidróxilo, sendo que podemos escrever que a velocidade, V', é igual a constante, K', vezes a concentração de hidróxilo. Precisamos relacionar essas duas leis de velocidade. Se imaginarmos que houve a participação de reagentes cuja concentração não mudou, podemos escrever que K é igual a uma constante de velocidade bimolecular, K', vezes a concentração mantida constante de hidróxilo, visto que o segundo experimento mostrou que a velocidade também depende do nucleófilo. De maneira equivalente, K' será igual a K' vezes a concentração do cloreto de metila, uma vez que a velocidade depende do substrato. Agrupando esses resultados em uma única lei de velocidade, encontramos que V é igual a K' vezes a concentração de cloreto de metila e vezes a concentração de hidróxilo. Tal qual essa transformação, muitas reações de substituição nucleofílica possuem uma lei de velocidade desse tipo, onde K' é igual a constante de velocidade bimolecular, vezes a concentração de substrato, vezes a concentração de nucleófilo. O que significa esse termo bimolecular? Experimentalmente, vimos que a ordem de reação é 1 para o substrato e também 1 para o nucleófilo. Isso faz com que a reação como um todo tenha ordem global 2. Assumindo que as duas espécies estão envolvidas na etapa determinante de velocidade da reação, podemos falar que a ordem global de reação é igual à molecularidade da etapa determinante de velocidade, ou seja, bimolecular. Como resultado, podemos classificar a reação estudada, assim como outras transformações SN com leis de velocidade análogas, de substituição nucleofílica bimolecular, ou SN2. Como fica esse resultado com relação ao mecanismo de reação? Em outras palavras, como uma molecularidade igual a 2 justifica o mecanismo? Podemos assumir que o ataque do nucleófilo ao centro eletrofílico ocorre de forma consertada com a saída do grupo de partida. Para um processo espontâneo, o diagrama de energia potencial resultante é este, consonante com um processo que ocorre através de uma única etapa elementar e com um estado de transição associativo. Nós já vimos esse mecanismo representado em diversas reações nos vídeos anteriores, mesmo sem lhes dar o nome de SN2. Para todas, uma lei de velocidade de ordem 2 também foi observada experimentalmente. Precisamos de mais evidências experimentais para consolidar nosso mecanismo SN2. Tendo em vista os orbitais envolvidos na transformação, podemos averiguar o que ocorre no ponto de vista estereoquímico. Para tal, precisamos partir de um substrato definido estereoquimicamente. Iremos usar o S2-bromobutano como reagente de partida. Se por acaso não nos lembramos das regras de atribuição de configuração absoluta, também chamada de estereosomeria RS, talvez seja melhor consultarmos um livro-texto pertinente. Por enquanto, o canal ainda não tem um vídeo sobre esse assunto, mas ele virá. Partindo de tal substrato quiral, na presença de iodeto de sódio em acetona como solvente, R2-iodobutano é obtido como único produto de reação. Um breve comentário. Iodeto de sódio é um excelente reagente para usar em reações SN2, em acetona como solvente. Ele é solúvel em acetona, mas o subproduto formado na reação, brometo de sódio, não é. Logo, brometo de sódio precipita no meio de reação, deslocando a transformação minimamente para a formação do iodeto de alquilo. Continuando. Nessa reação, um centro estereogênico S foi invertido para R. Podemos, portanto, afirmar que reações SN2 são estereoespecíficas. Como podemos visualizar melhor essa inversão de configuração? Talvez facilite se deixarmos explícita a presença do hidrogênio ligado ao carbono assimétrico. Redesenhando o substrato dessa forma, colocamos bromo e hidrogênio no plano do desenho, com a ligação carbono-bromo alinhada com o horizonte e o hidrogênio para cima. Vamos olhar com bastante calma essa estrutura. O grupo etila está saindo do plano do desenho, como indica a ligação cheia, pois nas representações anteriores ele está do lado esquerdo da molécula. O grupo metila está entrando no plano do desenho, como mostra a linha tracejada, visto que nas representações anteriores ele estava do lado direito da molécula. Para a inversão de configuração ocorrer, iodeto precisa fazer o ataque nucleofílico pela parte posterior da ligação carbono-bromo entre as três outras ligações. O estado de transição dessa reação pode ser representado da seguinte forma, com a entrada de iodeto diametralmente oposta à saída de brometo, com o hidrogênio e os grupos etila e metila se aproximando de uma configuração planar de carbono sp2. Os deltas de cargas negativas representam a carga sumindo e sendo gerada, respectivamente, no nucleófilo e no grupo de saída. De posse dessa evidência estereoquímica, podemos agora racionalizar o que ocorre em termos de orbitais. O par de elétrons no orbital sp3 do nucleófilo precisa interagir com o lobo antiligante da ligação carbono-grupo de saída. Isto leva ao estado de transição, no qual a ligação sigma-nucleófilo-carbono vai sendo formada, enquanto a ligação sigma-carbono, grupo de saída, vai sendo quebrada, com o caráter de orbital p puro sendo observado no carbono eletrofílico, que momentaneamente se torna de hibridização sp2. Ao final, a nova ligação sigma foi formada, o carbono voltou a ser de hibridização sp3 e o resultado é uma inversão de configuração do centro estereogênico. Devemos ter em mente que isso somente é possível, pois o orbital sigma-antiligante do eletrófilo está vazio e, portanto, disponível para receber o par de elétrons do nucleófilo. Com sucessivas SN2, são claras as inversões de configuração consecutivas, como evidenciado por medidas de polarimetria e valores de αd experimentais. Além disso, é possível se observar claramente a formação de um diasterômero diferente em reações que envolvem substratos com dois centros estereogênicos. Reforçando, reações SN2 são estereoespecíficas, visto que o mecanismo de reação faz com que apenas um produto específico de configuração invertida seja obtido. Vamos agora ver algumas relações de estrutura-reatividade para transformações SN2. Iremos averiguar o que ocorre com a reação em termos de natureza do substrato, Habilidade do grupo de saída e Força do nucleófilo, tendo em vista o mecanismo da transformação. Com relação à natureza do substrato, podemos observar que, com substratos cada vez mais impedidos histericamente para a reação com iodeto, a velocidade de reação diminui sensivelmente. Isto está de acordo com o estado de transição associativo, que depende da aproximação do nucleófilo ao orbital antiligante situado entre os grupos ligados ao carbono eletrofílico. Quanto maior o impedimento histerico, mais dificultada é a formação do estado de transição. Este acaba ficando cada vez menos precoce com o aumento do impedimento histerico. O impedimento histerico prejudica a formação do estado de transição não apenas no carbono eletrofílico, mas também no grupo vizinho. Nesta série de brometros de alquila, todos com carbono eletrofílico primário, a velocidade relativa de reação diminui significativamente com grupos vizinhos cada vez maiores. A diferença de velocidade entre os últimos dois compostos da série é muito relevante. À luz do estado de transição, fica claro que para o penúltimo derivado a um conforme rotacional que possibilita a formação do estado de transição, mas que não está disponível para o último composto da série. Resumidamente, podemos concluir que substratos derivados de metila e carbono primário reagem bem por SN2, e os de carbono secundário podem reagir dependendo das condições. Substratos derivados do sistema alílico, por exemplo, contém um sistema pi que estabiliza a formação do estado de transição quando do ataque do nucleófilo ao carbono. Tal estabilização ocorre por conjugação direta com o sistema pi. Sistemas benzílicos também reagem bem com nucleófilos devido à conjugação com o sistema pi aromático que facilita a formação do estado de transição. Passamos um breve resumo com relação ao efeito da natureza do substrato na reação. Em termos de velocidade relativa, e para esses substratos, a velocidade de SN2 é alta para o grupo metila, diminui quando vamos para um derivado secundário, mas aumenta novamente quando esse composto secundário é alílico ou benzílico. Ainda, aqui ao lado direito, com as velocidades relativas em azul, podemos ver que compostos cloroéteres e clorocarbonílicos reagem muito bem via a reação SN2. Os motivos para tal são similares aos vistos com sistemas alílicos e benzílicos, mas isso é assunto para outro vídeo. Visto como a natureza do substrato afeta a reação SN2, vamos ver agora o efeito da habilidade do grupo de saída. A qualidade do grupo de saída e a energia aumenta com a capacidade de acomodar a carga negativa gerada no estado de transição. Logo, para a série de halogenetos, visto que a estabilidade da base conjugada aumenta de floreto para iodeto, também aumenta a qualidade do grupo de saída, paralelamente. É por esse motivo que geralmente brometo e iodeto são empregados em reações de substituição nucleofílica bimolecular. Mas não apenas de halogenetos vivem as reações SN2. Diversos ânions derivados de enxofre constituem bons grupos de saída. Isso ocorre porque a carga negativa gerada nesses grupos é muito bem estabilizada por três estruturas de ressonância. Tais grupos derivados de enxofre, como o grupo tozilla, podem ser convenientemente inseridos em álcoois para torná-los substratos adequados para reações de substituição nucleofílica. Se não soubermos exatamente se um grupo de saída é bom ou não, podemos verificar isso com relação ao valor de pKa do ácido conjugado da espécie, ou seja, de pKaH. Valores menores do que menos 1, temos um grupo de partida bom. Se forem acima de 1, o grupo de partida é ruim. E entre esses dois valores? Bem, melhor ficar longe desses grupos de saída. Mesmo éteres podem ser convertidos a bons grupos de saída nas condições certas. Nessa reação, a protonação do oxigênio torna o grupo de saída melhor ao lhe conferir carga formal positiva, habilitando a reação SN2 no centro metílico. Por sua vez, epóxidos, também conhecidos como oxiranos, reagem bem por SN2, apesar da carga negativa gerada no grupo de partida. Ocorre que a adição do nucleófilo permite a abertura do sistema cíclico e o alívio da tensão de anel existente no epóxido. Finalmente, vamos ver o que faz o nucleófilo ser um melhor nucleófilo. Na verdade, nós já vimos no vídeo dedicado a eletrófilos e nucleófilos, que quanto maior a disponibilidade de um par de elétrons, mais nucleofílica é a espécie. Qualquer dúvida, é melhor darmos uma olhada naquele vídeo. É relevante ressaltar que reações SN2 se comportam muito bem em solventes polares apróticos, uma vez que em tais solventes, como a NN-dimetilformamida, o nucleófilo está pouco suvatado e, portanto, muito disponível para reagir com o substrato, facilitando a formação do estado de transição. Existe um problema que encontramos quando tentamos sintetizar saias de amina primários diretamente pela reação com nucleófilos de nitrogênios. Na verdade, o produto primário desejado nunca é isolado, sendo que ao final da reação apenas o produto tetra-alquil-amônio é obtido. Por que isso ocorre? Após a primeira SN2, o efeito doador de elétron do grupo alquila aumenta a nucleofilicidade do derivado de nitrogênio, fazendo com que sucessivas reações SN2 com nucleófilos cada vez mais fortes ocorram, levando ao composto tetra-alquilado. Para contornar essa limitação, caso nosso interesse seja em obter aminas primárias, a solução é reagir o brometo de alquila com azida de sódio, NaN3. A alquiloazida obtida dessa forma pode ser posteriormente reduzida para amina com hidreto de lítio-alumínio. Nós não iremos discutir essa última reação de redução. Contudo, a formação da alquiloazida é uma SN2 típica, visto que o ânion azida é um excelente nucleófilo. Vamos fazer uma conclusão parcial com foco nas reações SN2. A lei de velocidade observada experimentalmente para reações de substituição nucleofílica bimolecular é de ordem global 2, sendo 1 para cada reagente. A reação é estereo-específica, justificando a proposta de um estado de transição associativo. Substratos pouco impedidos histericamente, contendo uma base conjugada estável como grupo de saída e um nucleófilo que possua um par de elétrons bem disponível, são a combinação de uma SN2 ideal. No próximo vídeo, veremos o Mecanismo de Reação de Substituição Nucleofílica Unimolecular, também chamado de SN1. Até lá!